Qual a diferença entre liberdade e livre-arbítrio? Eu vou mandar essa para o Lupa. Vocês podem acrescentar, beleza? Lupa, hoje você vai só responder a que te mandar. Qual a diferença entre liberdade e livre-arbítrio? Vou ir no Google aí. Caralho, cara. Deixa eu pensar aqui. Tem que conceituar primeiro, né? Subjetivos. Subjetivos? É. Assim, sei lá. Não sei se tem para ler essa diferença aí. Não são sinônimos? É, eu acho que não tem. Eu acho que não tem não, cara. Acho que não tem diferença não. Certo. Liberdade e livre-arbítrio estão todos dentro de um sistema... Existe liberdade sem livre-arbítrio. Limitado, né? É nosso. Boa pergunta. O que você acha? Vamos filosofar, Ilo. Bom. Passar um pouco da minha visão, né? Acredito que liberdade, ela tem o cunho de benevolência. O livre-arbítrio, ela não tem viés moral nenhum. Pra mim, essa é a diferença. A liberdade, ela busca o bem, o bom e o belo. O livre-arbítrio, ele busca... Ele não tem busca. Não importa o viés. O livre-arbítrio, ele não tem a busca. Você simplesmente pode e faz. O poder é uma relação ambígua. Você pode ser... Você tem poder para coisas boas e poder... Pode fazer o que você quiser. É o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eu vou dar outra condição agora. Você está ciente que você vai pagar, tipo... Isso. Mas aí, a liberdade é... Existe um caminho pelo qual... Esse caminho é bom, belo e do bem. Vou até dar outra condotação. Desculpa. Pode mandar. É que o livre-arbítrio, realmente, colocando dessa forma, como você colocou. Você faz absolutamente o que você quiser. Sem ver bem, sem ver mal. E a liberdade é o limite do que o Estado coloca que você pode fazer. Pode ser. Sua liberdade termina como se fosse do direito, né? Sim. É o limite. Sua liberdade seria o direito. Faz sentido? Não, mas aí você está colocando... Mas aí você está colocando a liberdade como um poder que o Estado te dá. E não algo da natureza humana. É isso? É. Então, a liberdade é, literalmente... Ela termina onde começa o que o governo vai dizer. Que pode ou não. Porém, você tem o livre-arbítrio para infringir essa liberdade. Eu diria... O governo e o Estado, né? O Estado, né? Uma vez eu vi uma aula que falava sobre livre-arbítrio, mas era muito profundo e eu não fiz as anotações necessárias. Mas a ideia é que o conceito de livre-arbítrio, ele não tem a ver com a nossa liberdade de escolha sem limites. Ele tem a ver com a nossa liberdade de escolher o que é bom, o que é bonito, o que é belo e o que é a verdade. De fazer para o que a gente foi feito para ser, né? Como um ser humano. Então, o melhor que um ser humano pode ser, está dentro do bem, está dentro do belo, está dentro da verdade. E se a gente escolhe fora disso, aí a gente está usurpando o livre-arbítrio, né? A gente está passando dos próprios limites que o livre-arbítrio estabelece, né? Na verdade, a gente está tendo a ausência de um bem. A gente está começando a causar um mal. E aí, isso vai contra o próprio livre-arbítrio, né? Sim. Agora... Pode falar. É aí, Lupa. Nada, velho. O que aconteceu que eu perdi? E o Paulo? Afogou com um pedaço de carne. O que está acontecendo, hein, cara? O Marcel puxou. Falei, cara, quase não está ali. Papo sério ali. Não, está muito bicho grilo esse papo, cara. Não, espera aí. Deixa eu colocar da forma mais simples que eu consegui racionalizar até agora. Então, vamos lá. Livre-arbítrio. Vamos imaginar. Deus. Deus criou Adão, Deus criou Eva, Deus deu o livre-arbítrio. Ok? Ok. Aí, Deus falou, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Só não pode comer essa maçã. Então, Deus falou, ó, livre-arbítrio, você faz o que você quiser. A liberdade, você é livre para fazer tudo, menos comer o fruto dessa árvore. Mas, se vocês quiserem comer, vocês vão estar. Só que vocês vão estar... Vocês têm o livre-arbítrio para escolher. Infringindo. Vocês vão estar infringindo nessa parte aqui. Então, eu acho que dá para diferenciar bem isso. Porque Adão falou, o meu é... Não foi. Então, a liberdade abrange o livre-arbítrio. Exatamente. Não, ao contrário. Não, a liberdade é maior que o livre-arbítrio. Não, 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 não. O livre-arbítrio é maior. Porque você pode infringir a liberdade a partir do seu livre-arbítrio. Agora, a penalidade que você vai ter... A liberdade tem regras. Exatamente. É isso que eu vou provar. Próxima pergunta. Próxima pergunta.